Não duvidemos, Deus nos elegeu para si e em Jesus. Confirmará a nossa salvação com poder e a ser luz. Salvo não será quem não combater, quem na caminhada esmorecer. Os vitoriosos reinarão e com Deus viverão. Tem proteção o povo do Senhor, proteção eficaz. Seu fundamento é Cristo salvador, que dá vida e paz. Por seu verdadeiro adorador, Deus o Criador tem profundo amor. Vem perto estará e cuidará, guardará, salvará. Se Deus o Pai estando-nos no mal, Nos amou, perdoou. E por Jesus, Cordeiro divinal, salvação nos mandou. Como não dará aos eleitos céus, graça e poder de chegar aos céus. Que inefável afeição, celestial e venção. Amém.